Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou o Titisaurus e você está assistindo a mais um vídeo do canal Titisaurus Vídeos. No caso, o Titisaurus sou eu, beleza? Peço que vocês me assistam até o final do vídeo, tá? Ok? É, pois até o final do vídeo teremos, vocês terão mais informações sobre mim, sobre o canal e tudo mais, beleza? Então vamos ao que interessa para hoje, vamos ao vídeo, vamos nessa. Bem pessoas, estamos aqui, estamos aqui com mais um vídeo para vocês, continuando, continuando o vídeo da semana passada, beleza? Semana passada foi o vídeo do coleção dos copos do Titisaurus. E hoje vai ser mini coleção de canecas do Titisaurus, beleza? Então estamos aqui com a primeira caneca, isso aqui vai ser uma caneca, caneca preta de metal, beleza? Ó, tem um fundo, toda preta, pretinha, pretinha de tudo. Tem uma alça, calça a dois dedos, tem uma tiquetinha aqui, que até hoje não retirei, tá? Metal, essa aqui é de metal, tem uma outra aqui, também que é de metal, é só, tem até uma estampa. Ah, os detalhes sem preto. Esses detalhes, tem essa caneca aqui, que não gostei muito não. Mas tudo bem, uma caneca aí, como, como, opa, prestei o barulho, com umas outras. Estamos aqui com uma caneca de, não sei exatamente qual material essa caneca, mas parece ser de, porcelana, sei lá como é que é. Como, porcelana, 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 de... Poxa, isso, sei lá como é que é o nome desse material aqui. Tu é essa caneca do Flash. Opa! Tu jogo, Injustice 2. detalhes aqui não sei que cor que é escrito por dentro parece um fim sei lá o formelho sei lá que cor que é essa vamos para a próxima essa aqui estava na caixa opa retirei é uma borracha chato que tem uma borracha que eu passo mesmo material da outra escrito parte simpson desce essa é essa por tudo aqui tem uns detalhes aqui achei bacana isso aqui é meio que térmica também mais ou menos térmica não sei se existe isso mas é isso ai o que é 6889 será que está aqui tá vamos para outra esqueci de tirar as caixas da separagem então vamos ai isso aqui é do desenho anime dragon ball c aqui temos o xenonk o tranqs, gohan, goku, fusão, fusão, fetida, cuten, trunks pequeno e fusão do tranqs e cuten é por dentro como é que é a branca, branca com o desenho do dragon ball c então aqui olha essa canecas vem aqui desce e cuten. essas canecas vem dentro dessas caixas de papel beleza essas praias que achei meio que a caixas do praia que tu está com o palco é c é a raça da caneca maior branca por dentro vamos para a próxima essa aqui é caneca essa aqui é especial se põe a líquido aqui dentro forma um t100 por fora é como é que não foi possível fazer a ser isto água quente que tentam vou mostrar se esse mesmo essa aqui tem um t100 e dar esse aqui só que tem que apanhar nicto quente vamos para a próxima caneca do Star Wars essa caneca aqui também é meio que térmica também essa aqui tem um pequeno diferencial vira copo também copo caneca esse atleta aqui tem essa parte em que encaixa encaixa também totalmente em peça inteira é tuas partes beleza e aí tem que ter uma outra aqui também do Star Wars tá na caixa não tem falada aquela outra a outra branca ali do Stormtrooper essa aqui eu sei bastante essa aqui eu nunca essa aqui é o Tarrit Vader essa caneca aqui eu nunca nunca eu sei nunca eu sei mesmo que esta outra vira copo também já parte que sai vira copo é uma caneca copo isso aqui tem mesmo que esta outra tem são duas partes Minha Star Wars totalmente preta totalmente feito olha só que está é só E não tem mais canecas Para misturar Foram todas essas Bem pessoal Então o vídeo foi esse Mini coleção de canecas Do Tito Sauros Lembrando aqui Que está rolando Dois sorteios aqui no meu canal Aqui no canal do Tito Sauros Beleza Um sorteio do Alba de Ficurinhas do Prasileirão Série A e P Quem quiser Comente em baixo Se quer participar do sorteio Do Alba de Ficurinhas Do Prasileirão E o outro sorteio É do Alba de Ficurinhas Do He-Man Tá Então aí Quem quiser participar Desses dois sorteios Ou eu faço Tudo num só Um sorteio Com dois ou três Alba de Ficurinhas Desse dois Alba de Ficurinhas E Alba de Ficurinhas Do He-Man Tá É É assim Ficarei por aqui Se inscreve no canal Deixe seu gostei Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Dúvidas, perguntas E sugestões Para mim Deixe aí nos comentários Faz favor Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau